Aush, aqui é o Emílio. No Dica Minuto de hoje vou solucionar uma questão do Rogian, que diz o seguinte Vê o seu vídeo e segui sua dica, muito boa. Só que no estilo que eu estava montando, a música tem uma variação de estilo no segundo coros. Tem como deixar um só ou mudar para outro da minha escolha? É realmente uma dúvida que pode ser de muitos aqui nesse programa. O que acontece? Você coloca um estilo, escolhe um estilo aqui e aí você começa a rodar. E no segundo coros ele muda de estilo automaticamente. Esse é um setting automático. Nós vamos mostrar agora como se faz para remover esse setting, porque nem sempre você está afim que no segundo coros ele mude de estilo. Eu faço a parte, vamos dizer assim, faço uma parte B automática. Então nós vamos aqui, clicando nesse botãozinho aqui e aí abre essa janela que são os settings da nossa música particular. Depois a gente pode até voltar, porque quando você muda de música, automaticamente o song setting também pertence à música. Vai ser salvo com ela. Var style middle of chorus. Está vendo? Tirando esse daqui, você não vai ter mais mudança no meio dos seus coros. Vamos dar um ok para a gente ver como é que funciona. Outra opção que eu teria é fazer a música de um coro só e aí não tem mudança nenhuma. Mas vamos ver. Eu faço a música de três coros, vou fazer ela um pouquinho mais curta, porque realmente a gente vai morrer aqui. Vamos fazer a música de oito compassos, para a gente não ficar ouvindo assim. Botar meia dúzia de acordes também, porque vou te dizer, a pessoa escutando um acorde só é sacanagem. Vamos botar qualquer acorde aqui. Pronto. Esses três já estavam bons. Vamos ouvir aqui, que esse estilo aqui, que até é bastante rápido, né? E aí E aí E aí E aí E aí Perfeito Vocês viram que não tem Absolutamente nenhuma Esse aqui está setado Para repartir Esse é um outro problema Que as vezes vocês podem ter Vou dar uma pincelada aqui Para mostrar como é que se faz Vocês vão aqui nessa parte Vocês vêm aqui Quando vocês clicam aqui Vocês abrem todos os comandos dele Que fica mais fácil de ver E aí vocês vão aqui em loop Vocês tiram ele Porque se não no final da música Qualquer música que vocês fizerem No final da música ele vai voltar e tocar tudo de novo Tá bom Isso é muito chato Isso é útil quando vocês estão praticando Para você não ter que dar play novamente Mas em geral a gente não está querendo Esse comando aqui Então vamos tentar com outro estilo Para mostrar como realmente não mudou Absolutamente nada no coro central Vamos botar um Aqui está tudo jazz Vamos botar uma coisa assim Pop Mais pop Um reg Esses estilos aqui São todos MIDI Eu tenho poucos estilos instalados aqui Esse aqui é um outro computador Esse aqui é a versão 32 bits Inclusive é a 2019 Essa versão aqui Tá bom É bom assim Variar um pouco Para vocês verem Aqui em outras versões Também Não varia o absolutamente Não é Interessante Interessante pra caramba Vou botar um outro acorde aqui Que está meio vazio Isso aí Vou fazer agora Vou voltar pra cá E vou colocar vários style Middle chorus Para você ver Como é que realmente A coisa muda Se você colocar isso daí Tá vendo a bateria Como está Fazendo Um drive diferente Totalmente de antes Esse aqui Isso particularmente Não teve uma grande Modificação No meio Tá vendo Tem uma pequena Modificação Mas às vezes Você não vai querer Por exemplo Rogian O Rogian Não estava querendo Estava querendo manter Ao longo dos três coros Ou até mais coros Porque se você deixar Por exemplo Quatro coros Pior ainda Nos dois coros centrais Desse quatro aqui Ele faz essa variação De estilo no meio Entendeu Vamos tentar Um outro aqui Vamos modificar Mais uma vez Para a gente Não se ficar entediado Isso Está vendo a variação Entrou uma bateria Que nem tinha E aí por aí vai Quando voltar Estamos com quatro coros Aqui que eu botei Quando chegar no quarto Coros finalmente Volta para aquele mesmo Ritmo do primeiro Entendeu Espero ter sanado A dúvida aqui Lembre-se Então esse é o lugar Que vocês vão fazer isso Tá bom Outra dúvida Do Rogian Era o seguinte Tem também como Variar o estilo No meio Sim Tem como variar O estilo no meio Tranquilamente Isso Pronto Deixar esse tom aqui Me maior Beleza Mas vamos lá Vamos ver como se varia O estilo Por exemplo Se eu cheguei Digamos Aqui no compasso Aqui Eu quero mudar De estilo Eu vou em Bar Settings Está vendo aqui Mouse direito Em cima do lugar Que eu quero A mudança de estilo Que aconteça E aqui Eu vou fazer A mudança de estilo O que está escrito aqui Style changes At this bar Ou seja Nesse compasso Que eu cliquei Aqui O style Muda Então vai para O estilo Que eu cheguei Aqui Pronto Aí vai ser Esse outro aqui Metal Sei lá O que eu botei aqui Dá um ok E vamos ver O que acontece Aqui Começou Esse good girl Que é o primeiro estilo Que a gente está usando Quando chegar No compasso 5 Pronto Ah não é metal Não é maital Ele voltou Para o chorus 2 O que aconteceu No chorus 2 No chorus 2 Ele pegou A parte B Quer dizer Como eu estava Setado com Var style Tinha colocado De novo A variação Aqui Aí ele fez A parte Com a parte 2 Do estilo Digamos que Cada estilo Ele é composto De uma parte A E uma parte B Aqui nessa parte Quando ele vai Para o chorus 2 Ele faz a parte B Do estilo E aí Aqui Quando ele chegaria Aqui no 5 Como está no compasso No chorus 2 Aqui também Faria a parte B do estilo Tal de Maile Tal Sei lá como é que chamava Vamos ver Vamos ver aqui Vamos colocar tudo De novo Ficou um troço Os druchos Horrível Mas sim Só para mostrar Bem nitidamente A situação Aqui está na parte A do estilo Aqui também está na parte A do estilo Maital Aqui volta Para o segundo chorus Então teve uma variação Do estilo Para a parte B Do mesmo estilo Good Girl Aqui vai para a parte B Do estilo Maital Entendeu Aqui continua Como estamos no terceiro Ainda continua Com a parte B Do estilo Good Girl E aqui continua Com a parte B Do estilo Maital Agora volta Para a parte A Está vendo Do estilo Good Girl Você lembra Tinha a bateria Tinha este shaker E aqui volta Para a parte A do estilo Maital Perfeito Pronto A música Acaba Ok Deu para entender Tudo Espero que sim Se vocês não entenderam Alguma coisa Volta a fita E olha de novo O vídeo Porque vocês vão Conseguir entender Tá bom Essa era a dica De hoje Espero ter respondido A resposta do Rogian E a de muitos De vocês Até a próxima Tchau